Um anjo de cabelos negros, olhos cor de mel Corpo desenhado, feito a pincel Parado em minha frente, eu não acreditei Me diz como ela está, se perguntas por mim Diga o que está fazendo, se ainda lembra de mim Francamente amigo, ela já te esqueceu Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal Portal da Música E olha só, temos uma novidade aí no mundo do bailão O musical São Francisco apresentou um novo vocalista Isso mesmo, um novo e novo mesmo A gente vai contar um pouquinho do Luciano Que é o novo vocalista do musical São Francisco Junto com o Fábio Cola e o Juscemar Mas antes, vai deixando seu like aí no nosso vídeo Compartilha ele com seus amigos, deixe seu joinha Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva E claro, comente aí nos comentários Deixe sua opinião, deixe sua opinião sobre o Luciano O novo vocalista do musical São Francisco E olha só, o Luciano, ele mora em Gramado, Rio Grande do Sul É natural da cidade de Candelária, também no Rio Grande do Sul Tem apenas 21 anos Ele não tocou, não cantou em nenhuma banda de hoje Não era até então um cantor profissional Ele contou numa entrevista, na sua apresentação Na rádio 88 e 7 A gente pegou trechos aí de uma live do Altair Lanzarini Onde ele fala que ele entrou na música Com 11 anos porque quis impressionar uma menina Naquela época e resolveu aprender a tocar violão E durante a pandemia, ele foi convidado Pra ir assistir uma live, uma live do Cleiton, do JM E do André Renner O Luciano conta, né, que sempre foi fã da música de banda Do bailão E depois dessa live, o Luciano conta que ele gravou um vídeo Contando a música Um Anjo na Balada Que deu apenas 250 visualizações E esse vídeo, quem mandou pro Castelo, pro dono do musical San Francisco Foi o André Renner Isso em 2020 Em 2022, o Castelo ligou pro Luciano Convidando o Luciano pra fazer um teste no musical San Francisco Ele fez um teste E agora, em 2023, ele foi chamado, né, com a saída do Geno O Luciano foi chamado pra compor o musical San Francisco San Francisco segue aí, então, com os três vocais E a gente vai deixar alguns trechos, alguns vídeos aí do Luciano cantando Sucessos do musical San Francisco Olha, me arrisco a dizer Eu acho que vai ser um sucesso A gente lançou A gente lançou Postou os vídeos do Luciano no nosso Instagram, no Portal da Música E a mulherada enlouqueceu, né O rapaz é bem apresentável Olho azul Cara, arrisco a dizer, assim, que as fãs, a mulherada adorou E o menino canta bem, né 21 aninhos Cara, tem um timbre muito identificado com o musical San Francisco Além de ser bonitão O menino canta bem Tá certo? Muito sucesso, Luciano Muito sucesso, o musical San Francisco Que você venha pra ficar E aí, o que você achou do Luciano? O que achou dessa voz? O que você achou do novo vocalista do San Francisco? Comente aí nos comentários do nosso vídeo Me diz como ela está Se perguntas por mim Diga o que está fazendo Se ainda lembra de mim Francamente, amigo Ela já te esqueceu Pois vi ela com o outro E com ele a levou Mas o que está dizendo? Diga que não é verdade Diz que tudo é um sonho Que não é realidade Diz o que aconteceu Ela se apaixonou Ela se apaixonou No dia que partiste Com o outro te enganou E por que me enganou? Ela me assegurou Que tu não era um sonho E contigo brincou E aí, chama Um anjo de cabelos negros Eu pensei Amigo, quando anunciar A música Não digas o meu nome Por favor Apenas leia, amigo Essa declaração Eu estou mandando Eu estou mandando A ela Com muito amor Que faça Da maneira Que fez ontem Com essa voz Tão linda Que ganhou Foi Deus Quem pôs Tua sabedoria Como Deus Eu estou mandando Eu estou mandando Eu estou mandando Eu estou mandando Com o trano Como Deus Que você Apenas o trano Com o trano Servo Obrigado.